Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês seja abençoado por ele. Quero dar uma notícia boa aqui, em primeira mão. Graças a Deus, o nosso canal Expresso Conservador está remonetizado. Graças ao bom pai, o YouTube remonetizou o canal. Estou muito feliz. Logo voltarei a postar dois vídeos por dia, tá bem? Como eu estava fazendo antes. Dois vídeos por dia aqui, dois vídeos por dia no canal Daniel Barros. Então se você não está inscrito no canal Daniel Barros, se inscreva no canal porque é importantíssimo. Serão quatro vídeos por dia de assuntos diferenciados, tá certo? Graças ao bom pai. Agora vamos à atualização do que está ocorrendo aí no nosso estúdio. Graças a Deus as obras estão correndo bem. Vocês têm ajudado bastante. Eu tenho prestado contas do dinheiro que entra, o que está saindo, tá? Lá no nosso canal do Telegram. Então eu peço a você que não está no nosso canal do Telegram, entre no canal do Telegram, o link está na descrição aí, tá bem? Entrem lá porque é importantíssimo. Vocês vão ter prestação de contas, além de inúmeras notícias durante o dia e falamos de coisas que não podemos falar em todas as redes sociais, tá certo? Então entrem lá, é importantíssimo. Quem quiser e puder ajudar, o Pix está aqui. Você pode ajudar na construção do nosso estúdio aí, tá bem? Muito obrigado a todos. Vamos lá. O PIB brasileiro surpreendeu mais uma vez. Pois é. PIB brasileiro cresceu acima do esperado. O PIB brasileiro continua aí dando surra em esquerdista, porque esquerdista fica doido com isso. Esquerdista não gosta de ver o Brasil indo bem, porque eles querem o pior. Quanto pior para eles, melhor. Porque é no caos que eles dominam, tá certo? Então eles tiveram uma triste surpresa. E eu vou pôr aqui na tela para vocês. Está aqui, ó. O PIB cresce 9,7% no trimestre encerrado em maio, revela a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 9,7% no trimestre, encerrando em maio deste ano. Encerrado em maio deste ano. Na comparação com o mesmo período do ano anterior. O dado é do monitor do PIB, divulgado hoje, dia 16, no Rio de Janeiro pela FGV. Na comparação com o trimestre finalizado em fevereiro deste ano, a economia brasileira teve perda de 0,9%, considerando apenas maio. O PIB teve alta de 1,8% em relação a abril deste ano e de 13,4% em comparação com maio de 2020. Em maio, com relação a maio de 2020, a economia seguiu o ritmo de intenso crescimento observado desde abril por conta da baixa base de comparação em 2020. Isso é reflexo do crescimento em todas as atividades econômicas e componentes da demanda. Apesar disso, a economia ainda se encontra 0,7% abaixo do nível que detinha em fevereiro de 2020, período anterior ao início da pandemia. Esses resultados mostram que ainda há um longo caminho para a retomada mais robusta da economia e que, graças a Deus, estamos trilhando e trilhando bem. Surpreendente, tá? O Brasil é um dos países que está se recuperando mais rápido na pandemia. A alta de 9,7% do trimestre é encerrada em maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2020, foi puxada por crescimento de 29,3% na formação bruta de capital fixo em investimentos, tá? Então nós tivemos aí um crescimento de praticamente 30% de investimentos no Brasil e de 10,1% do consumo das famílias. As famílias estão consumindo mais, até porque estamos tendo auxílio aí do governo, tá? As exportações também cresceram 12,6%, mas as importações tiveram uma alta bem mais acentuada, tá certo? Você encontra isso aqui no canal, na questione-se, no site questione-se.com, tá? O canal questione-se do meu irmão. A fonte tá aqui, ó, informações, agência Brasil, você pode verificar. Agora imagine vocês, imagine aqui comigo, a cara dos esquerdistas quando lêem esses tipos de notícia. eles devem ficar tristes demais, deve doer na alma deles, falar, olha, o Brasil dando certo? Não, isso é ruim. Tá crescendo como eu gostaria que crescesse? Claro que não, eu queria que crescesse 100% ao mês, mas mostra que o país está sendo muito bem conduzido, principalmente na sua economia, tá? Vem sendo muito bem conduzido na economia, infraestrutura, é... ao colocar pessoas técnicas nos ministérios, Bolsonaro fez um golaço, porque são pessoas que entendem do assunto, que estão fazendo o melhor para o Brasil. Prova disso é você ver a popularidade dos ministros. Todos os ministros aí são populares, porque estão conseguindo fazer um excelente trabalho. Olhe o nosso querido ministro Tarcísio, toda semana entregando obras, terminando obras que estavam aí há 30, 40, 50 anos paradas, e ele foi e concluiu as obras. Construindo estradas, aumentando a infraestrutura do Brasil, barateando o escoamento da produção, que é importantíssimo, torna o Brasil muito mais competitivo. Tudo isso tem sido feito por quê? Porque Bolsonaro não tinha rabo preso com ninguém, não teve rabo preso, conseguiu colocar pessoas técnicas nos ministérios. Simples assim. Você não vê alguém formado em Direito, formado em Medicina, no Ministério da Economia. Você não vê uma pessoa que é advogada, que poderia ser, de repente, ministro da Justiça, sendo ministro da Infraestrutura. E assim por diante. Você vê pessoas exercendo os papéis pelos quais eles são qualificados. Então, isso é importantíssimo. É não inventar, não vender os cargos como faziam os governos anteriores. E é por isso que é tão importante nós mantermos aí o rumo do Brasil, tá certo? Em 2022, principalmente. O outro assunto que eu queria tratar aqui, além da economia, é justamente isso. Dia 1 do 8, 1 de agosto, dia 1 de agosto, temos que ir às ruas pelo voto impresso. Voto auditável é o mínimo que nós precisamos aqui nesse país. Eu faço um desafio a vocês. Mostrem pessoas da direita indo contra o voto auditável. Você não vê. Você só vê pessoas da esquerda achando um absurdo você ter como auditar os votos, fazendo uma contagem fora do sistema. Eles acham isso absurdo. Eu acho isso imprescindível, tá? Principalmente aqui no Brasil. Nós sabemos aí o porquê, tá certo? Hoje fiz um vídeo curto. Estou feliz, tá? Muito feliz mesmo. Vou postar fotos de como está ficando o nosso estúdio. Metade do forro já foi colocado. Outra metade. A partir de segunda aí, o pedreiro vai folgar no final de semana, óbvio. Mas a partir de segunda-feira retoma e se Deus quiser aí em breve estaremos com o nosso estúdio pronto. Então estou muito feliz. Boas notícias e além disso vamos ver o nosso presidente aí tendo alta. Que é maravilhoso, tá certo? Estamos orando ainda pelo presidente e vamos seguir orando mesmo com ele em alta, tá bem? Quando ele estiver fora do hospital vamos seguir orando pelo nosso presidente aí porque é importantíssimo, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.